Gente, eu já saí das pirâmides e agora eu estou indo para o Museu da Frida. Este é o domingo que está me levando nos lugares. E aí o que vocês têm a falar sobre Frida? Bom, a Casa Azul de Frida Kahlo é muito famosa em México porque obviamente ela viveu aí e morreu aí. E estão suas obras à exposição do público. E por isso é, digamos de alguma maneira, um museu em que se exibe todo tipo de sua arte de Frida Kahlo. É uma coisa que vale muito a pena, né? Uma visita cultural que vale muito a pena. E depois a gente vai para o Zócalo. O Zócalo, podemos falar, pois que obviamente é a plaza de maior importância em México. Dado que aí se celebra a noite do 15 de setembro. O Grito de Independência, que geralmente quem dá o Grito de Independência é o Presidente da República Mexicana. Então, bastante cultura para conhecer aqui no México. Muito legal. O tempo para você fazer tudo isso em um dia é curto, então tem que fazer correndo, como eu estou fazendo agora. Mas o ideal é que tenha mais tempo, fique uma semana para poder visitar tudo, né? Sim. É mais, com mais tranquilidade. Por exemplo, para ver as pirâmides, eu vi em 3 horas, mais ou menos, até chegar lá. São 40 minutos até a cidade? Sim, mais ou menos. E nas pirâmides não tem como chegar de outra forma a não ser de carro. Um autobus, pirâmides. Ou o autobus que é turístico, mas aí ele faz vários pontos e tem mais pessoas, então demora mais. Realmente o autobus é umas 7 horas para fazer esse roteiro. E aí, se você está com um táxi ou com um motorista em específico, você vai levar um tempo mais curto para fazer isso, né? Eu levei 3 horas. Cansa pra caramba subir, mas vale a pena. Eu subi só na pirâmide do Sol, que tem a pirâmide da Lua, que é menor, mas que eu acabei não subindo. Não encarei. E agora vamos ver o Museu da Frida Kahlo. Gente, é o seguinte. A gente veio aqui, a gente está em frente ao Museu da Frida Kahlo, que é essa casa azul, tá vendo? Só que tem uma fila muito grande. Então, o domingo foi ver se vai dar tempo de eu entrar. E dependendo disso, né, se eu entrar ou não, dependendo do tempo que vai levar, talvez eu não consiga ir nos óculos conhecer. E eu quero bastante conhecer também. Então, não sei o que vai acontecer. Ele me cobrou 300 pesos para incluir isso no pacote que a gente está fazendo. Isso daria, acho que uns 70 reais, 80 reais. Agora eu não sei como vai fazer, né? Porque está muito cheio. Ele me aconselhou aí hoje porque ele falou que de domingo isso é muito lotado. E de sábado é o ideal para fazer esse tipo de passeio. Eu ia deixar para amanhã. Então, resolvi escutá-lo porque ele é daqui. Vamos ver o que acontece. O museu é na Casa Azul, onde a Frida viveu por toda a sua vida. Muitos cômodos foram conservados exatamente como eram. O quarto ainda possui suas roupas, tem as suas coisas, a cama. E ela sofreu um acidente bem novo aos 18 anos. E precisou fazer mais de 35 cirurgias. Usava um colete para sustentar a coluna e, por esse motivo, ficou muito tempo imobilizado em sua cama. Além disso, ela tinha um relacionamento muito conturbado com Diego Riviera, que é um dos maiores pintores mexicanos. Ela também sofreu três abortos e teve que amputar uma perna, ou seja, uma história muito drástica. Então, eles construíram uma cobertura em sua cama, como se fosse uma beliche, sabe? E colocaram um espelho. A partir daí, esse era o seu mundo. Ela passou a pintar altos retratos e a expressar toda a sua dor e angústia em obras bem fortes do meu ponto de vista. Mas também com muita personalidade. Que dia! Acabei de chegar no hotel e foi bem corrido hoje, mas foi muito produtivo. Eu conheci o Museu da Frida, que é muito legal. As exposições dela todas ali é que a gente não pode tirar foto lá dentro. Aliás, até pode, só que não pode gravar, né? E pra tirar foto tem que pagar mais 60 pesos. E pra escutar a história dela e tudo mais que eles contam através do fone, né? Em espanhol ou inglês, é mais 60 pesos. O valor da entrada foi 149 pesos. Isso dá mais ou menos uns 30 reais. Aí, com essa chuvinha, com esse tempinho ruim, eu fui obrigada a pedir, a pedir... Tcharam! Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não tem noção de como é difícil encontrar isso aqui. Pelo menos na cidade de San Juan del Rio, que é onde eu estou, não tem. Não tem batata frita, não tem lanchinho assim mais normal. Nada de pimenta, meu Deus! Vou comemorar hoje. Beijinhos!